O que é o circo? Na introdução do livro já está falando como o autor teve essa ideia de escrever este livro O autor teve essa ideia porque ele realmente foi a um circo e tinha uma atração muito peculiar Que era um cara se fazendo de selvagem, comia coisas vivas, todo maltrapilho e tal Como se fosse uma pessoa realmente longe, não civilizada, que nunca tivesse tido contato com a cidade A partir daí ele construiu uma história sobre um cara chamado Stan Carlyle A gente acompanha o Stan entrando nesse circo Ele falou assim, ele falou, meu, olha isso, que loucura, né? Tem um cara, como que o cara, assim, o Stan ele é meio posudo assim, sabe? Posudo, meio classudo, digamos assim Então ele falou, meu, que coisa, como que pode um cara se rebaixar nesse nível Para se fazer de selvagem, nossa E assim, é o tipo de selvagem que ganha bebida, sabe? Então não é que o cara, ó, meu Deus, eu vou, eu comecei, eu não sei fazer nada Vou começar assim e ganhar uma grana Não, é que tipo, meu, eu preciso de um trocadinho Para eu tomar ali minha bebidinha, um viciado mesmo Coitado, eu nem sei como que fala hoje em dia, não fala mais viciado Agora é outro nome, esqueci Um alcoólico, não é alcoólatra, é alcoólico Ah, sei lá, enfim O cara trabalha em troca de bebida, digamos assim Não vou nem falar centavos, porque na época centavos era dinheiro, né? Não era assim, eu gosto de falar, ah, um centavo Não, três, cinco centavos era grande coisa lá naquela época Enfim Então assim, a gente acompanha o Stan Carlyle A vida desse cara aí, praticamente Ele começa no circo É, como um mágico E aí depois ele vai meio que evoluindo assim No circo Como, por exemplo, ele vira aprendiz da Zina Que é aquela mulher assim, vidente Que faz aquele show grande Que todo mundo quer participar, sabe? Tem aquele palco gigante Tem aquela plateia E aí a plateia manda bilhetinhos Ah, e onde está o meu irmão? Vou reencontrar o meu amor, sabe? Esse tipo de coisa Só que naquele espetáculo circense, né? Então, ele começa como mágico Depois ele começa a ajudar a Zina Depois ele tem o seu próprio show E aí depois ele acaba saindo do circo E indo fazer sua carreira solo Com a esposa dele Que é uma menina bem gênua, assim Mas que viveu sempre nessa coisa de entretenimento O pai dela cuidava muito dela Então ela O pai dela Ele era também viciado em jogo Mas cuidava super bem da menina E os dois faziam shows juntos Enfim Todo mundo aí desse meio Do entretenimento De rua, digamos Esse entretenimento nômade Tipo circo Eles não falam bem circo, né? Também Tem uma outra forma de chamar, assim Esse povo itinerante Esses artistas itinerantes, né? Então, assim A gente vai acompanhar o Stan E tem esse questionamento Sobre o selvagem E ele acha o ó A pessoa fazer isso E assim, você vê que ele É uma pessoa inteligente Porém, acaba caindo aí Uma fase da vida dele Ele abre até Ele abre, né? Ele funda até uma igreja, sabe? Mas assim Tudo na base da arrecadação de dinheiro Tudo tirando vantagem dos outros Sabe aquele esquema de você juntar uma família Ai, meu filho morreu Quero falar com ele Aí junta a família E faz aquela mesa redonda E ele era mágico Ele tem várias técnicas de ilusionismo, né? Técnicas para criar ali um vulto De iluminação De fumaça Ele é inteligente com a tecnologia Ele usa algum sisteminha de comunicação também Então, assim O Stan Ele é muito inteligente Porém, ele usa para o mal Para o mal que eu digo É que ele usa para tirar dinheiro das pessoas Tirar proveito da dor das pessoas Enfim Só que ele vai evoluindo nesse grau Ele começa primeiro no circo, como eu disse E depois ele faz uma carreira solo com a esposa Depois ele chega Assim Ele começa visitando pessoas ricas Oferecendo esse tipo de serviço, né? De espiritualismo aí Aí depois ele funda uma igreja E é interessante como ele consegue essa casa aí Para fundar a igreja Depois ele já está num nível Que não necessariamente ele precisaria de tanta grana, né? E aí ele encontra uma psiquiatra E se começa a se tratar com essa psiquiatra E aí começa a decadência dele O que é muito interessante nesse livro São os personagens A Zina é muito interessante A Zina é tipo uma mãezona, sabe? Tanto que tem um lance de acolhimento depois Tanto do Stan Meu, ela super acolhe o Stan Dá dicas, ajuda Ensina os truques dela para ele Ela cuida da menina Que eu esqueci o nome Que virou esposa do Stan Ela cuida dessa menina Quando ela chega no circo Quando ela precisa de ajuda depois Ela volta, ela acolhe Ela acolhe o Stan No momento que ele também vai precisar lá na frente É uma personagem bem interessante Que eu gostaria de ter conhecido mais A gente conhece A gente vê a Zina mais como uma pessoa acolhedora Mas a história em si dela A gente conhece só um pouquinho Que ela e o Peter, marido dela Faziam um show também Já tinham feito muito sucesso e tal Lá atrás a gente já vê Que, assim, por exemplo A Zina, ela acabou no final Se dando bem, digo comercialmente Que ela começa a vender umas coisas Por correspondência, sabe? Então a gente vê que algumas pessoas Meio que empreenderam aí O seu futuro E enfim Nem todas viverão no circo Até o final de suas vidas, né? Ou nesses grupos de artistas aí Então tem uns personagens bem legais A própria esposa do Stan Que o pai, né? Veio do circo e tal O Peter, o marido alcoólatra da Zina Eu tenho um marinheiro também Que participa aí Desse primeiro grupo de artistas Esse primeiro grupo de artistas É muito variado É muito interessante Eu curto o tema circo Então, pra mim Foi super legal E depois, como eu disse Quando o Stan sai do circo A gente acompanha a vida dele E a evolução profissional dele A parte que entra a psiquiatra Começa a ficar surreal Parece que você tá lendo um outro livro Mas não num sentido ruim De, oh meu Deus É um livro totalmente diferente Não Num bom sentido De que Assim Por isso que eu pensei Será que pode-se dizer Que é um romance de formação? Porque realmente você acompanha A vida profissional inteira do Stan Né? E é muito interessante Como ele é escrito Porque cada capítulo Corresponde a uma carta do Tarot E a primeira carta É o Louco Começa com a carta do Louco Que aí É tudo encaixadinho Sabe? A carta do Louco Por exemplo É a carta de apresentação Do Stan no circo E do Cara que se sujeita A fazer o papel de selvagem Acho que aí tem a ver Com o cara A carta do Louco Com o cara selvagem E depois a última É o Enforcado E aí a gente vai encontrar O desfecho Do Stan E pela Carta Você já pode entender Que não é um final muito feliz Uma coisa meio trágica Assim E a gente acompanha Muito tempo da vida dele Então Não é só aquela coisa De ó A parte que ele tava no circo Não Ele foi pro circo Fez uma carreira De Da mentalista Né? De atender famílias ricas E aí depois ele parte Pra uma igreja Depois ele tem uma fase Que ele vai pra psiquiatra Porque assim Ele já tá numa fase Depois que quando ele vai Procurar psiquiatra Que ele fala Meu, acho que não preciso Mais de tanto dinheiro Que ele vai até tentar Buscar as raízes dele O pai dele Enfim Que sempre tem um trauma Da vida da pessoa E Enfim É muito louco Esse livro Assim Você começa lendo Achando que é uma coisa Tipo Eu li também sem pretensão Né? Eu li por causa Do tema circo Depois você vai Vendo que a história Cresce bastante E o fato assim Da psiquiatra Nos anos 40 Aí também É bem interessante O livro foi publicado Em 46 Mas como eu disse Ele foi escrito Aí no final Da década de 30 E assim É muito louco Como Os psiquiatras Nessa década De 40 Já tinham Um papel Né? De Assim De formação Das pessoas Só que Nesse caso De uma forma Que não foi Benéfica Para o paciente O que mais Que eu posso falar Sobre esse livro? Ah, tem um filme Dirigido pelo Guilherme Del Toro Em preto e branco O filme é de 76 30 anos depois Né? Do livro Eu vi alguns pedaços Mas pelo que eu vi Assim É bem fiel As coisas do 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 livro Algumas Algumas Né? Alteraçãozinhas Assim De personagem Já vi logo No começo Que nem todos Os personagens São realmente Personagens Mas assim Também Não dá Para falar De todos Os personagens No filme Né? É uma mídia Diferente E Só que Eu Acho que A escolha Assim De atores E De como foi Feito Foi bem Interessante Este livro Filme Está disponível No youtube Integralmente Legendado Então Caso você Se interesse De repente É uma boa pedida Lembrando que É o filme Preto e branco Então depois Não reclama Que tem gente Que Ai meu Deus Preto e branco Eu gosto Né? E nessa época Já tinha Película colorida Então acho que Foi uma escolha Do diretor Usar a película Preto e branco Não é isso? Me corrijam Se eu estiver errada E é isso então Gente Foi um livro Que eu gostei Que eu senti Esse lance De romance De formação Sabe? Porque a gente Acompanha por muitos anos O personagem Não foi desde a infância Mas como eu disse Foram longos anos Da vida do cara A vida Meu Foi a vida dele Tipo Tirando a infância Foi a vida dele E é isso então Gente Este livro Também Lembrando Ele está disponível No Prime Reading Por isso que eu também Conheci esse livro Porque eu estou lendo Livros do Prime Reading Aproveitando a minha assinatura Né? Se você é assinante Prime Da Amazon Saiba que tem alguns livros Aí disponíveis Para leitura gratuita Pode ser no Kingdom Pode ser no celular Pode ser no computador Enfim Já que você tem assinatura Por que não Não é mesmo? Então eu estou lendo Bastante livros do Prime Inclusive eu li mais um Que é o Nova Jaguaruara Que é de autor nacional Nossa Medonho Vou até gravar Daqui a pouco a resenha E é isso então Gente Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no meu canal Deem um curtir Comente aí sobre o livro O que vocês acharam E até o próximo vídeo E aí Obrigado.